Música Olhe os meus olhos, esquece o que passou Aqui, neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rio e teu escravo, teu rio e tua estrada Lindo, 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 lindo Nesta noite, guarda-te meu amor Seja sempre o meu melhor Prefite, seja tudo sempre como eu Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo Em paz, na claridade Sem medo e sem saudade Lindo, 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 lindo De fantasia Em plena harmonia Eu sou teu pai Sou meu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai Sou teu pai, teu melhor Lindo, 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 lindo Vou contigo, seja como eu sou Onde estiveres Vem poder Eu mandar contigo Sou teu pai Sou teu pai Neste mal de amor Sou teu pai Sou teu pai Sou teu pai Sou teu pai Onde se fere, feito-me o teu amado Sou meu lar, meu destino de novo Sou a vela que te entrega Onde se fere, feito-me o teu amado 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 O que é isso? Obrigado. Amém. Amém.